E no começo de tudo, nos é apresentada a Academia Mágica Rigarden, cuja habilidade mais valorizada é obviamente a magia. Portanto, aqueles que não possuem aptidão nessa área, geralmente precisam mostrar o seu valor, indo em masmorra para matar monstros. Nisso, um garoto segue por esse caminho e afirma que também pode ser capaz de avançar na Academia de Magia, caso se esforce o suficiente. E após isso, o garoto vai para a aula de magia e no meio dos estudos, o professor Edward chama o Will para a frente da sala. Mas o garoto se distrai fazendo o professor ter que chamá-lo algumas vezes e ao notar que precisará ir até a frente da classe de novo, o garoto já começa a se lamentar. Nisso, o professor diz que não há motivos para ele ficar assim, afinal, ele lhe passará um exercício prático simples. No caso, ele precisará apenas usar o seu catalisador para conjurar a chama. No entanto, o Will falha ao tentar cumprir o teste e com isso todos os alunos começam a rir e zombar da cara dele. Então, o Edward manda todos ficarem em silêncio e diz que o Will é bom apenas como um aluno teórico, mas na prática ele continua sem salvação. E no meio desse sermão, um aluno chamado Sion, com um jurachame, taca para cima do garoto, fazendo o serviço que o Will deveria ter feito desde o começo. Porém, o professor o manda não ficar fazendo nada sem a sua autorização. E Sion, por sua vez, se desculpa, mas diz que estava apenas tentando ajudar o professor, já que o Will não estava conseguindo fazer isso. Então, o Edward diz que essa pequena demonstração de Sion já servirá. E explica aos alunos que naquele mundo a supremacia da magia é absoluta. Portanto, quem a domina possui prestígio de toda a academia. E já aqueles que só entendem a teoria por trás dela não são dignos nem de estar presentes naquele salão. E devem se colocar para fora imediatamente. E após a aula, Will vai para um canto se lamentar por sua inaptidão. E de repente, Sion e mais três alunos vão até ele zombar de sua cara. E dizem que ele só está indo matar monstros fracos na masmorra apenas para receber algum mísero crédito. Mas no fim, Sion afirma que isso continua sendo algo vergonhoso. E no meio dessa humilhação toda, uma aluna chamada Colette vai até o local. Repreender o que Sion e os outros alunos estão fazendo. E afirma que mesmo não sendo tão hábil, Will é mais gentil do que Sion e se esforça muito mais do que qualquer outra pessoa. Portanto, Colette diz que não deixará ninguém humilhar o seu amigo. E Sion, por sua vez, afirma que bondade e trabalho duro não são o suficiente para se tornar um mago. E justamente por isso, ele decide não perder mais seu tempo com Will. E sugere que o garoto faça como Edward disse e saia logo da academia. Nisso, Colette tenta confortar Will. E diz que o professor Edward também está errado em humilhar ele desse jeito. Porém, Will diz que está tudo bem quanto a isso. Afinal, ele de fato não é capaz de usar magia. Além do mais, ele afirma que ver uma garota tão bonita preocupada com ele já o deixa feliz. Nisso, Colette fica com vergonha e começa a dar uma bronca nele. E Will, por sua vez, explica que foi ensinada a elogiar as garotas desde pequeno. Mas no caso dela, ele realmente a acha bonita. Portanto, isso não foi um simples elogio vazio. E ouvir isso, ela perde ainda mais a compostora. E nota que precisa honrar o nome nobre da sua família. Mesmo que ela não tenha tanto prestígio. Enquanto a Will, ele se perde olhando para o céu. E diz que o dia está muito bonito. Nisso, Colette explica que os Magia Vender continuam defendendo o céu. Então, Will informa que há muito tempo, a humanidade ainda não sabia nada sobre o céu. Até que, de repente, o mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais. Nisso, cinco magos se juntaram para combater os inimigos. E no fim, os invasores foram repelidos do planeta. E os magos lançaram um silo no céu, trazendo a paz de volta ao mundo. E por conta desse feito heróico dos magos, todos do mundo um dia já pensaram em se tornar um deles. Enquanto a Colette, ela se questiona se a varinha da donzela, Albe Svina, também está cuidando deles naquele dia. E Will afirma que sim. E diz que ela está sentada ao lado da janela, olhando para eles. E ao dizer isso, ele se lembra de uma amiga de infância sua, chamada Eu Faria. E ela conta para ele algumas coisas referentes ao céu, como, por exemplo, o pôr do sol. E diz que esse é um evento muito bonito, que deixa tudo ao seu redor com um aspecto de vermelhidão. Portanto, Eu Faria afirma que se eles chegarem mais perto do céu, no topo da torre, eles poderão ver o pôr do sol. Mas, para isso, eles precisarão se tornar magos primeiro. Nisso, Will sugere que eles se tornem magos juntos. E então, os dois juntam seus dedos, fazendo uma promessa de dedinho, se comprometendo a fazer isso se tornar realidade. Mas, voltando ao Will do presente, ele diz que isso não passou de uma promessa inocente de infância. Pelo menos do lado dele. Afinal, Eu Faria, de fato, tinha potencial para ser uma magia Vander. E foi a pessoa mais jovem a conquistar o título de magia Vander. E quanto a ele, Will está abaixo do que é considerado uma pessoa medíocre. Porém, como forma de cumprir a promessa que ele fez a ela naquele dia, ele decide continuar lutando para realizar o seu sonho de ficar ao lado de Eu Faria. E após isso, ele vai até o professor Workner, que se irrita com o Eu descobrir que ele foi para o sétimo andar da masmorra de novo. Afinal, isso pode acabar o matando mais cedo ou mais tarde. Nisso, Eu se desculpa com seu professor, mas ainda demonstra interesse em saber quanto ganhou de crédito pela sua última exploração. Nisso, o professor confirma que ele matou um guardião maligno e lhe dá dois créditos por isso. E então, o Workner nota que o garoto ainda deseja se tornar uma magia Vander. Nisso, ele explica que para alcançar a torre, ele precisa avançar para o Instituto Superior Ant. E para conseguir isso, ele precisará obter mais créditos referente à área de escrita e praxis. Porém, como o Will não é capaz de usar magia, ele jamais conseguirá obter créditos de feitiço. Nisso, o Will explica que está compensando a sua falta de habilidade com feitiço, focando em obter créditos em praxis. Mas ouvir isso, o Workner explica que avançar apenas com praxis é impossível. Especialmente se a pessoa em questão não sabe usar magia. E além disso, o professor lembra que a formatura de Will está em risco devido às suas mais notas recentes. Portanto, para compensá-las, ele deverá ganhar quatro créditos até o final da semana. E ouvir isso, o Will começa a se desesperar. E procura em suas anotações por algum monstro que lhe dê quatro créditos de uma vez só. Então, o Workner comenta sobre alguns rumores a respeito de um Baris Kerville no sexto andar. Nisso, o Will se empolga e vai abraçar o professor, agradecendo por ele ter lhe dito isso. Mas Sion ouve toda a conversa e decide matar esse monstro antes de Will. Simplesmente para fazer ele perder a pontuação mínima para continuar na academia. E ao cair à noite, o garoto vai até o sexto andar da masmorra confiante. Pois ele já derrotou um Baris Kerville antes. Portanto, ele precisa apenas tomar alguns cuidados básicos com o seu inimigo. Nisso, Will pede para Kiki ajudá-la a encontrar o monstro com o seu olfato apurado. Enquanto isso, Sion e os outros vão até a masmorra determinados a acabar com o monstro primeiro. Pois assim, ele será expulso da academia por falta de créditos. E de repente, um dos alunos tenta cessar o plano. Dizendo que eles poderiam ser vistos entrando no sexto andar sozinhos. Porém, outro garoto deixa claro que Sion é da elite. E por isso, ele pode fazer o que bem entender. Sem se preocupar com punições. Nisso, eles seguem a procura do monstro. Quando, de repente, eles são surpreendidos por um outro monstro. Ainda mais poderoso do que um Baris Kerville. Que simplesmente esmaga um deles na parede com um único soco. Então, Will ouve alguém gritando. E vai até o local ver o que está acontecendo. Nisso, ele se depara com um sentinela maligno. Que, no caso, é um monstro que vale 10 créditos. E ao ver ele naquele andar, Will fica confuso. Pois um sentinela maligno costuma ficar nos andares mais baixos. E quanto ao Sion, ele tenta atacar o inimigo com as suas chamas. Porém, ele não consegue fazer nada contra o monstro. Afinal, o sentinela maligno está em outro patamar. Nisso, Will nota que Sion jamais conseguirá vencer aquele monstro. Portanto, ele sente que deve ir ajudá-lo. Mas, logo em seguida, Will se questiona se ele realmente tem alguma obrigação de ir salvá-lo. Tendo em vista que Sion é aquele clássico arrogante que sempre zombou de sua cara. E fez bullying com ele durante toda a sua vida. E, em meio a seus pensamentos, Will se lembra de quando a sua amiga de infância. Havia lhe dito que ele era um cara gentil e corajoso. Então, o garoto decide agir ao invés de correr dali. Nisso, ele para o ataque do monstro com a sua espada. Salvando a vida de Sion por pouco. Enquanto isso, o professor Edward vai até o Orkner. E o informa que Sion e seu grupo foram para o sexto andar da masmorra sem autorização. Portanto, eles precisam dar um jeito de encontrá-los. Porém, o Orkner diz que se eles foram para esse andar, Will também está no local. E cuidará disso tudo. Nisso, o garoto continua enfrentando o sentinela maligno apenas com o auxílio de sua espada. Deixando de lado qualquer ataque mágico. Até porque o cara é meio capenga nisso daí, né? E mesmo sem nenhum tipo de ajuda de mano, o garoto consegue ficar pau a pau com a criatura. E no meio do combate, Will crava sua lâmina nas costas do monstro. Nisso, Sion fica de longe observando tudo com um olhar de espanto. Pois não imaginava que o garoto que lhe zoava tanto era tão forte. Enquanto isso, o Orkner explica que Will é um verdadeiro irregular. Que possui uma força sobre-humana que nenhum mago jamais poderia adquirir. E além disso, o Orkner fala que o garoto possui uma intuição muito apurada. O que o faz compreender a estratégia de um inimigo logo após vê-las apenas uma vez. Nisso, Will antecipa os ataques do monstro e consegue desviar deles. Então, o Orkner afirma que mesmo ele não sendo capaz de usar magia, ele continua sendo o único guerreiro em meio a esse mundo dominado pela magia. Nisso, o inimigo lança o feitiço contra o eu, na esperança de matá-lo instantaneamente. E o Orkner fala que mesmo sem usar magia, a espada do garoto pode ser tão veloz e perigosa quanto um raio. E o garoto, por sua vez, apara o poder do monstro com a espada e corta ele ao meio com um único golpe. E assim, ele finalmente consegue derrotar o monstro e garantir 10 créditos. O que já será mais do que o suficiente para ele conseguir continuar na academia. Enquanto isso, Sion continua caído no chão igual um pedaço de lixo. Então, Will caminha na direção dele e estende a mão para ajudá-lo, o deixando ainda mais irritado ao ponto de morder sua boca e sangrar por simples e puro ódio. E quanto ao professor Edwards, ele se irrita com o que vê, pois não consegue aceitar o fato de uma pessoa vencer a magia sem nem mesmo saber usá-la. E após tudo isso, Will vai até a sala do professor para entregar o sentinela maligno e garantir a sua permanência na academia. Porém, o professor não gosta nada da atitude dele, mas ainda assim, lhe dá os créditos para fazer ele continuar. E 5 anos atrás, Will passou a ser conhecido como um aluno que não consegue usar magia, o que deixou todos ao redor espantados em saber que existe alguém assim. Nisso, eles se questionam de como ele teria conseguido entrar na academia nessas condições. Então, uma garota explica que ele foi usado apenas como isca para atrair a senhorita Eufária para a escola. Nisso, um dos alunos diz que Eufária já se tornou uma magia Vander. Portanto, ele deduz que o Will logo será expulso, já que eles não precisam mais do garoto. Porém, a diretora o chama até a sua sala e joga uma adaga na mão dele, ativando várias magias. Então, ele tira o Orkner da frente e consegue defletir todas elas. E vendo que o garoto possui ótimas habilidades como espadachim, ela o permite continuar frequentando a academia. Nisso, o professor Orkner pergunta se ela tem certeza disso, afinal, o garoto continua incapaz de usar magia. E a diretora, por sua vez, continua com a sua decisão e afirma que o garoto é realmente muito interessante. Nisso, o Will pergunta se ele poderá subir na torre e chegar até Elf, caso ele continue na academia e se esforce. Nisso, a diretora garante que se ele realmente se esforçar muito, talvez o Will seja capaz de conquistar isso. Então, ele deixa a sala com o professor. Em seguida, a diretora comenta sobre esse assunto sozinho e se questiona sobre onde isso irá parar, já que um espadachim pretende se tornar um mago. Enquanto isso, o professor Orkner segue com a sua aula sobre subir na torre e explica que isso significa avançar para o Instituto Superior. E para conseguir alcançar o cargo de magia Vander, um indivíduo precisa ser reconhecido pelo mais alto centro de aprendizado, que no caso é o Instituto Superior. E para conseguir alcançá-lo, há dois métodos principais de avanço. O primeiro é criar um novo tipo de magia e o segundo é obter ao menos 7.200 créditos na academia, que no caso é o jeito mais fácil de se alcançar o Instituto Superior, já que desenvolver um novo tipo de magia é algo para poucos. E logo após dizer isso, o Orkner deixa claro que todos que estão ali correm risco até mesmo de não se graduar. Portanto, ser reconhecido pelo Instituto Superior é um sonho ainda mais distante. E justamente por isso ele resolve dar uma boa aula de reforços a todos. E após a aula, Will sai da sala visivelmente desgastado. Nisso, Colette nota o cansaço dele e Will explica que o professor colocou eles para estudarem muita coisa, incluindo o rigoroso ensino de magia. E ouvir isso, Colette afirma que o Orkner é realmente muito rigoroso. Afinal, Will já conquistou todos os seus créditos de escrita que eram possíveis. Porém, ele explica que decidiu ao menos se esforçar nessa área, já que falhou completamente no trabalho com feitiços. Enquanto o professor Orkner, Will afirma que ele, na verdade, foi muito generoso em lhe passar aulas de reforço. Afinal, a maioria dos professores não se daria a esse trabalho. E ouvir isso, Colette concorda na hora e diz que o professor Edward é um bom exemplo de alguém que não daria aulas extras. Enquanto eles caminham pelos corredores, eles se deparam com o Mars e conversando com um grupo de alunos. Nisso, ele atribui a morte do sentinela maligno ao Sion. E ele, por sua vez, fica irritado ao levar os créditos de algo que não fez. E no meio disso tudo, Will passa por eles. Então, Sion vai até o garoto e o segura com muito ódio, demonstrando não entender o que aconteceu, afinal, mesmo sem intertalento algum, Will saiu na sua frente ao derrotar o sentinela maligno e salvar a sua vida, só para deixar claro. Em seguida, ele o solta e segue seu caminho bufando de raiva. Nisso, Colette pergunta se houve algo entre os dois. E ele responde que sim, mas deixa claro que não foi nada demais. Enquanto isso, Edward vai até a sala da diretora e diz que Will, Sarfot, deve ser expulso de qualquer jeito. E ouvir essa sugestão tão repentina, ela se questiona do porquê disso. E diz que o garoto já está em seu último ano da academia. Portanto, expulsá-la após ter chegado tão longe não é o correto a se fazer. Porém, Edward afirma que a academia não precisa de ninguém que seja um guerreiro e não um mago. Fora isso, ele demonstra ressentido com o fato de Will ter superado a magia mesmo sem saber usá-la. Nisso, a diretora puxa os documentos referentes ao desempenho dele na academia e explica que Will possui boas notas em redação e seus relatórios têm uma perspectiva interessante. Portanto, se eles ignorarem o fato dele não ser capaz de usar magia, o garoto se destaca tanto ao ponto de superar a excelência. E além disso, mesmo que ele não se torne um magia Vander, ele ainda assim pode se tornar um artifício ou um curandeiro. E dito isso, a diretora afirma que Will pode ser útil de diferentes formas. E além disso, ela lembra a Edward do objetivo primário da academia, que consiste em produzir estudiosos instruídos para o dia fatídico. Mas ouvir isso, Edward afirma que Will não busca ser um estudioso, mas sim um magia Vander, coisa que será muito difícil para ele conquistar. Nisso, a diretora reconhece que há um problema aí. E então, ela pede para Edward fazer um teste com o garoto pessoalmente. E caso Will não passe no teste dele, ela confiará a questão da promoção ou expulsão dele ao Edward. E ouvir isso, ele pergunta se ela realmente tem certeza dessa decisão, afinal, ele não é tolerante quanto o Orkner. Nisso, a diretora segue confiando na execução do teste a ele, pois ela tem certeza de que ele poderá testar o garoto à vontade e determinar a verdade com seus próprios olhos. Enquanto isso, Will estuda com Colette e informa que no ano 344, ocorreu a Batalha Garzaronzo, onde os anões ficaram irritados com a exploração e o excesso de trabalho, pois o tratamento que eles recebiam era pior do que o dos elfos, que assim como eles, eram criaturas de outro mundo. E por conta dessa revolta, os anões formaram um exército para guerrear. Enquanto Colette o ouve, ela nota que já havia estudado essa matéria, porém Will diz que está relendo para analisar as perspectivas de outra raça. Nisso, Colette sugere que ele dê uma pausa, afinal, ele já é muito melhor do que todos os outros na escrita. Mas Will segue com seu plano de estudar igual um louco, pois caso ele perca um crédito sequer, ele não poderá avançar para o Instituto Superior. E no meio da conversa, Colette nota um fio de cabelo branco e Will, e volta a dizer que ele está se esforçando além da conta. E além de ver esse fio, ela começa a pedir para arrancar dele. E enquanto eles estão nessa, Edward aparece por lá do nada, e manda Will acompanhar ele até o salão de feitiços imediatamente, pois ele irá lhe dar uma aula extra para verificar o real valor dele. E ao chegar lá, ele fala que a tarefa de Will é apenas desferir um único ataque nele. E caso ele consiga fazer isso, Edward promete lhe dar 5 créditos de feitiço. No entanto, se Will falhar, ele irá ser expulso da academia instantaneamente. Enquanto a luta se inicia, o Orkner vai até a sala da diretora, a pedido da própria, e nisso ela ativa uma magia e o coloca para ver a luta entre Will e Edward. E ao se deparar com essa cena, o Orkner começa a se preocupar. Porém, a diretora explica que aquilo é, na verdade, um teste, e o proíbe de impedir o desenrolar da luta. Afinal, ela pretende deixar Edward verificar por conta própria se Will é ou não digno de se tornar uma guia-vanda. Nisso, o Orkner discorda do fato dela ter colocado Edward para testá-lo. Afinal, ele é o que está mais próximo de se tornar uma guia-vanda, pois ainda que ele tenha sido derrotado, Edward, ao menos, foi capaz de alcançar o topo da torre. Nisso, o Will quase é atingido por um Dax Darbicans, uma magia negra de baixo nível. Nisso, o Will tenta golpeá-lo, mas Edward se protege com seu escudo mágico e o joga para longe, e então ele se sente impotente por não conseguir sequer arranhar o seu adversário. E Edward, por sua vez, conjura mil magias de uma só vez, enquanto despreza o Will por não conseguir sequer lançar uma. Nisso, o Will começa a se preocupar e decide desviar de todos aqueles feitiços apenas correndo. Mas, no fim, ele é atingido novamente e cai no chão, se sentindo derrotado. Nisso, ele clama por sua espada, pois, se ao menos tivesse ela, a luta poderia ficar menos feia. Enquanto isso, Colette demonstra estar preocupada com o Will e se questiona se ele está bem. Afinal, ela não espera que nada de bom venha de uma aula extra com o Professor Edward. Então, as piores cenas começam a passar por sua cabeça, deixando ela mais preocupada do que antes. E, de repente, Kiki aparece por lá sangrando. Ao ver o estado do animal de Will, ela deduz que ele também esteja em apuros. E, nisso, a gatinha começa a arranhar a porta do armário dele. Então, Colette se liga no que deve fazer. E, quanto ao Edward, ele começa a caminhar lentamente na direção de Will e reforça novamente que os Magiavander são o auge de todos os magos. Portanto, se o garoto não é capaz de superar ele, Will não conseguirá ir muito longe. Dito isso, ele comenta a respeito da Batalha de Garzaronzo, onde os anões organizaram uma rebelião com uma força de 10 mil pessoas. Então, Edward pergunta ao Will quantos magos foram necessários para acabar com a batalha e lhe responde que apenas um. Nisso, Edward aproveita esse fato histórico para voltar a glorificar o poder da magia em detrimento da espada. E, mesmo ouvindo tudo isso, Will ergue a cabeça e reafirma a sua vontade de se tornar um Magiavander, pois assim ele poderá cumprir a promessa que fez com o Elf de ficar ao lado da pessoa que ele ama. E, ao ouvir isso, Edward se irrita ainda mais, pois considera essa motivação impura e imoral, tendo em vista que ele quer alcançar o ápice da magia justamente por uma garota. Nisso, Will garante que, mesmo as suas motivações sendo ridículas para Edward, ele seguirá o seu objetivo, até finalmente alcançar Elf. E, no meio disso tudo, Colette chega e joga a espada de Will para ele, deixando ele ainda mais confiante. Enquanto ao Edward, ele tenta atingir o garoto com a sua magia, mas Will corta ela no mesmo instante. Nisso, Edward decide apelar ainda mais e volta a atacá-lo com a magia de mil disparos. E Will, por sua vez, diz estar com medo do que está por ver, tendo em vista que ele já foi atingido pela mesma enxurrada mágica. Mas, embora os seus braços e pernas estejam tremendo, ele insiste na luta, afinal, passar naquele teste é a barreira entre eles e Magiavander. E, dito isso, ele começa a correr em direção ao professor, carregado de confiança. Enquanto desvia dos ataques, Will explica que a história da Batalha de Garzaronzo tem mais detalhes. Nisso, ele informa sobre um bravo general anão chamado Gareth, que lutou o mesmo após perder todos seus companheiros. E, apesar de tudo, esse bravo general conseguiu desferir um único ataque no mago. Em homenagem a sua bravura, os magos reconheceram os status dos anões. E Will afirma que a espada superou a varinha. E, assim, ele desvia de uma magia se jogando pro teto. E, chegando lá, ele volta novamente, quebrando o escudo e chegando perto do professor. E, assim, os dois param suas armas próximos a um do outro. Mas, Will acaba cortando o rosto dele. E, como prometido, Edward lhe concede os cinco créditos. E, nisso, o garoto cai exausto no chão após toda aquela tensão. E, nisso, o Urkner fala que ele decidiu mergulhar na barragem, pois ele se escondeu num ponto cego na cabeça e conseguiu mergulhar quebrando o escudo. E a diretora fala que foi um golpe poderoso o suficiente para romper o escudo de um dos magos mais fortes da humanidade. E ele fala que o garoto conseguiu realizar um ataque cortante, capaz de superar até mesmo a magia. E fala que foi como se ele fosse totalmente destemido. Enquanto tudo isso tá rolando em uma cabana, uma garota faz o Omurice desenhando o rosto dela e de Will, enquanto faz um coraçãozinho pensando que Will está demorando bastante pra chegar. E, ao se lembrar do dia em que se despediu de Eupharia, Will grita para ela lhe prometendo que um dia subirá a torre também, para que, assim, os dois possam ver o pôr do sol juntos. E ouviria isso, Eupharia sorrir e diz que ficará esperando por ele o tempo que for preciso. E, dito isso, ela se vira de costas e segue seu caminho, enquanto o Will promete ao Professor Orkner que essa será a primeira e última vez que ele ficará chorando e se prestando aquele papelão. E, voltando ao presente, Will sai de casa para trabalhar como entregador de jornais. E, no caminho, ele encontra um dos moradores que lhe deseja um bom trabalho na entrega dos jornais. Nisso, Will continua seu percurso, quando, de repente, ele acaba derrubando um jornal específico no chão. E, ao pegá-lo, ele nota que há uma matéria no jornal a respeito de Eupharia, informando que ela havia criado uma nova magia original, o que, no final, faz com que ela tenha sido a primeira pessoa a criar 12 magias. Nisso, Will nota que ela está se esforçando muito. Portanto, ele sente que deve fazer o mesmo. E, ao continuar lendo a matéria, ele descobre que o Instituto Superior passou uma ordem para toda a academia. E a responsável por dar essa ordem era justamente a própria Eupharia. Ao ler isso, Will se espanta e vai até Rose pedir para a garota criar um item mágico para ele. E Rose, por sua vez, pergunta o porquê do garoto estar tão animado e o explica sobre o pedido feito pela Eupharia Academia. E, no caso, o trabalho passado por ela consiste em coletar núcleos de gelo do andarilho congelado. Afinal, ela está precisando muito desses catalisadores mágicos, e os alunos que contribuírem para isso serão recompensados. Portanto, Will insiste para Rose ajudá-lo com seus itens mágicos, e assim a garota o faz, e pede para Will ir com cuidado. E, no caminho, ele se lembra das palavras da Rainha Maga Mercedes, onde ela diz que tudo nasce da masmorra. Portanto, ela aconselha eles a trilharem o seu caminho, tendo seu conhecimento e sabedoria como um norte. E, com isso, eles poderão tornar o desconhecido em algo conhecido, e assim ir conquistando tudo ao seu redor. Nisso, Will toma essas palavras para si, vai para o quarto andar da masmorra e coloca tudo em prática. E, ao andar um pouco mais, ele nota a presença de vários magos que estão trabalhando para o Eupharia, assim como ele. E, dentre essas pessoas, está o Sion, que destrói vários andarilhos congelados de uma só vez. Mas, ainda assim, ele sente que não está evoluindo ou derrotar apenas esses monstros fracos. E, nisso, ele se lembra do dia em que presenciou o Will acabando com um monstro muito mais forte. E isso o deixa com muito mais sede de sangue do que os outros. E, nisso, Will nota essa força de vontade de Sion e decide se apressar para não ficar para trás. E, no caminho, ele encontra os seus primeiros dois monstros e acaba com eles em um instante. E, diante de tudo isso, uma garota cai no chão e se questiona sobre o que acabou de presenciar. Afinal, o garoto que derrotou os monstros não usou nenhuma magia, e sim uma espada. Nisso, Will pergunta se ela está bem. E a garota responde que sim, se apresentando como eles. E, após isso, na aula do Professor Workner, ele explica sobre a importância de se criar uma nova magia. Afinal, isso é uma conquista muito grande que garante o avanço incondicional para a torre. E, nisso, o Workner explica que as novas magias geralmente recebem o nome de seus criadores, e tem seus nomes derivados de palavras associadas a eles. E, dito isso, ele dá um exemplo do feitiço da magia negra, Dax Darkarabian, que foi criado por um mago dos tempos antigos, que era conhecido como Brigadista Darkarabians. Portanto, se um dos alunos criar uma nova forma de magia, eles terão seus nomes gravados na história. Mas, ao ouvirem isso, os alunos notam que o professor está falando como se isso fosse algo simples de se fazer. Quando, na verdade, essa não é nem de longe uma maneira realista de avançar academicamente, já que não é qualquer um que pode fazer isso. E, no meio da aula, Rose levanta a mão e pergunta mais sobre a Elf, que estava nos jornais daquela manhã. Afinal, ela havia acabado de criar uma nova magia. Nisso, o professor afirma que a Opharia, de fato, é uma maga excelente e inacreditável, pois ela foi a primeira pessoa a criar 12 feitiços originais. E, levando isso em consideração, o Workner diz que eles podem considerá-la uma das maiores magas de toda a história. E, ao ouvir isso, o Colette nota que essa maga que Will está tentando alcançar é realmente muito especial. E, além do mais, ao ouvir ela pensando muito nisso, Rose deduz que a sua amiga esteja com ciúmes da Elfária, pensando que a garota irá roubar o Will dela. Nisso, o Colette se irrita com a garota e a manda parar de falar essas coisas tão sem sentido. Nisso, o professor nota que ela gritaria entre os dois e pede para elas não atrapalharem o andamento da aula. E, então, as duas se desculpam. Mas, Colette continua pensativa quanto a esse assunto e deduz que Will possa estar na masmorra justamente por causa da Elfária. E, por falar nele, o garoto continua conversando com eles, que, por sua vez, o reconhece como aquele aprendiz de livros que não consegue usar magia. E, no meio da conversa, a garota o chama de Senpai, afinal, ela tem apenas 14 anos. Isso, e o se espanta ao ver que ela já está no quarto ano, mesmo sendo apenas dois anos mais nova que ele. Então, ele pergunta se ela não o vê com desdém, já que ele não tem talento algum. Porém, Iris diz que é o completo oposto, afinal, ela jamais menosprezaria a pessoa que a salvou. E, além do mais, ainda que ele não seja capaz de usar magia, ela afirma que o respeita por conta dele possuir seus próprios dons. E, ao ver isso, ele fica todo sem graça e muda de assunto, perguntando se ela também está ali por causa do pedido de Elfária. E Iris responde que sim, afinal, ela quer ser hoje para a magia Wander. E o seu maior sonho é também se tornar uma das pessoas que a ajudam dando suporte no céu. E, ao ouvi-la falar com tanta convicção, Will nota que a garota não está brincando. E, bem, ao seguirem o caminho, ele explica que a humanidade ainda não conhece o céu real, pois o mundo ainda está oculto. E as tremendas energias mágicas dos magia Wander encobrem tudo isso, criando um céu falso que também é conhecido como a grande barreira. E, de acordo com a história, quando a barreira finalmente cair, o mundo voltará a ser tomado pela escuridão. E a calamidade terá início. Portanto, os alunos da academia se esforçam para atender os pedidos do magia Wander. Não apenas por admirá-los, mas também porque eles querem ajudar a proteger o céu. E, de repente, Iris revela que, na verdade, ela chegou a conhecer Opharia. E isso ocorreu quando Iris estava em uma situação terrível e calabouço. E, ao ser cercada por várias mãos, ela começou a cogitar que iria morrer. Porém, Opharia apareceu bem na hora para salvá-la. E pediu para a garota ser mais cuidadosa da próxima vez. Enquanto Iris conta sua história, ela começa a se empolgar demais, pois se lembra dos vários assuntos que as duas conversaram juntas. Então, a garota reafirma a sua ambição de dar o seu melhor em nome de Opharia, pois é justamente por isso que ela está ali. Mas, ainda assim, Iris diz que ainda não encontrou nenhum andaril congelado. Portanto, ela deduz que os outros magos já têm acabado com todos eles. Eu ver o Will no chão, ela pergunta o que ele está fazendo. E o explica que, quando os andarilhos congelados se movem, eles deixam uma certa quantidade de fragmentos de gelo para trás. No entanto, aqueles fragmentos específicos ultrapassam o dobro da quantidade padrão. O que significa que é um monstro muito poderoso à frente deles. E o Will, por sua vez, começa a se dirigir até o local onde o monstro se encontra. E isso deixa Iris preocupada, afinal ele não sabe usar magia. Porém, o garoto explica para ela que magia não é tudo. Ainda mais estando dentro da masmorra e no meio da conversa, o tal monstro surge e tenta atacar Iris. Porém, o Will a salva no último momento e corre para longe. E essa garota reconhece aquele monstro como Rex congelado, que no caso, é a forma mais elevada possível de um andarilho congelante. E por conta disso, ele vale seis créditos, pois é um monstro especial do quarto andar. Nisso, o Rex congelado volta a atacá-los. Então, o Will leva a Iris para um lugar seguro e pede para ela ficar ali enquanto ele luta contra o monstro. Porém, ela tenta alertá-lo do perigo que ele está correndo. Afinal, os ataques físicos dele não servem contra um Rex congelado, pois qualquer coisa que toca a criatura congela instantaneamente. E isso faz com que o combate corpo a corpo seja restritamente proibido contra esse monstro. E no caso, a única forma de lutar contra um Rex congelado é usando ataques mágicos de longa distância. Porém, o Will insiste em lutar. Ele diz que já enfrentou um monstro desse tipo muitas vezes durante sua vida. Portanto, ele parte para cima do inimigo que, por sua vez, volta a atacá-lo. Mas o Will passa por baixo das pernas do monstro várias e várias vezes enquanto o enrola com um fio. E por fim, o Will explica que o Rex congelado é fraco contra ataques derivados de chamas e explosões. Portanto, ele ateia fogo contra o fio, que aos poucos vai se aproximando do monstro. E no fim, o inimigo começa a ter seu corpo todo tomado pelas chamas que passeiam entre os fios enrolados no corpo dele. Em seguida, o fogo chega até os explosivos que o Will pendurou no monstro, fazendo com que eles explodam. Nisso, o Rex congelado voa em vários pedaços. E o Will sai vitorioso dessa batalha, mesmo sem saber usar nenhuma magia. Porém, ele atribui o sucesso da sua luta aos equipamentos mágicos de Rost, que o ajudou muito durante o combate contra o monstro. Então, ele decide agradecê-la assim que tiver a oportunidade mais tarde. Enquanto isso, Iris observa de longe e demonstra que estava ali justamente para investigar os verdadeiros poderes de Will, que por sua vez se mostrou ser bem diferente do que os rumores diziam. E nisso, Will vai até ela para eles irem embora. E a garota volta a atuar como Iris novamente. E após isso, Iris reflete mais sobre o garoto. E diz que mesmo ele não sendo capaz de usar uma magia, Will compensa isso com a sua criatividade durante a batalha, o que faz dele um guerreiro muito talentoso. Nisso, Iris vai até a sala onde se encontram todos magia Vander. E eles, por sua vez, demonstram estarem preocupados para encontrar logo alguém que os ajude no dia do destino, pois assim eles poderão impedir que o que está escrito na história se compre. E então, Iris afirma que encontrou uma pessoa bastante promissora. No caso, o próprio Will, o cara que não consegue utilizar a magia. Portanto, ela recomenda ele para um cargo na torre. Porém, a maioria dos magia Vander recusam essa recomendação, exceto Torzeus, pois ele não vê problema algum em aceitar um fracote se ele realmente for útil em algo. Porém, Kariot lembra a todos que está quase no dia do grande festival de magia. Portanto, ele sugere que eles tomem uma decisão após virem os resultados desse evento. Afinal, os que realmente forem outras chegarão ao topo por conta própria. E após decidirem isso, todos vão embora. Tirando Eupharia. Nisso, Iris confirma com ela que Will, de fato, é incrível como ela falou. E Eupharia, por sua vez, fica emocionada, falando que vai continuar esperando ele por quanto tempo for. E um monólogo explica que dos 12 mil créditos da academia, 7.200 é o número necessário para que um aluno possa avançar para o Instituto Superior. Portanto, essa é uma condição absoluta para que alguém se torne uma guiavander. Nisso, alguns alunos finalmente alcançam os créditos suficientes após enfrentarem um golem de metal. Enquanto ao Will, ele decide atacar o inimigo apenas na base da porrada. E isso, Sion zomba como sempre, por ele estar recorrendo à porradaria, mesmo sendo aluno da escola de magia. E ouvir isso, Will acaba se distraindo e leva um soco do golem, que o derruba no chão instantaneamente. Enquanto ao Sion e seu colega, eles desdenham do fato do Will ser tão fraco. Porém, eles afirmam que já estavam esperando por esse resultado, tendo em vista que o garoto é apenas um nerd de livros, o que faz dele um fracasso eterno na prática de magia. Enquanto isso, Lihanna e o Ingnal derrotam os golems combinando a sua magia. Em seguida, Július usa sua magia para congelar os golems de todos os outros participantes, apenas para mostrar o quão hábil ele é. E nisso, ele é aprovado no teste com mais de 10 mil créditos. Enquanto a Lihanna, ela fica aliviada ao ver que nem ela e nem seus amigos enferrujaram. E ouvir isso, o Ingnal afirma que não há motivos para eles terem uma pior. Afinal, o momento da revelação está muito perto. Enquanto eles conversam, Július interrompe os dois para anunciar a sua rivalidade a eles. E garante que conseguirá derrotá-los com um novo método secreto que ele desenvolveu. Dito isso, ele joga uma pedra de gelo na direção deles. Porém, o Ingnal e o Lihanna afazem em pedaços. E quantas pessoas ao redor, eles afirmam que esses dois formam a dupla perfeita de estudantes. Portanto, é mais do que certo que eles chegaram ao Instituto Superior. Afinal, além de Július, eles são os únicos alunos que possuem mais de 10 mil créditos na academia. Enquanto isso, Will reflete sozinho sobre os tais créditos da academia. E explica que eles funcionam como sumários que indicam os pontos fortes dos estudantes. E no caso dele, Will não tem nem mesmo a quantidade suficiente para se graduar. E muito menos para o Instituto Superior. No caso, ele tem apenas pouco mais que 5 mil créditos. E para piorar, esse é o último ano dele na academia. Portanto, ele não terá outra chance para evoluir. E de repente, Július e seu bando passam por ele. E como sempre, Will é humilhado pelos alunos da elite. Que pedem para ele abrir caminho para eles passarem. E feito isso, o Lambibotas número 1 de Július o elogia. Dizendo que ele passou de primeira novamente. No entanto, ele logo se lembra que está falando de um dos três melhores alunos da academia. Portanto, é natural que ele tenha esse resultado. Enquanto ao Lambibotas número 2, ele afirma que o olheiro irá escolher Július no grande festival de magia. E ouvir isso, Will se lembra que eles realmente já estão nessa época. E então, ele vai até o refeitório. Nisso, ele se encontra com o Colette. E ela lembra que ele precisa ser recrutado durante o grande festival de magia. Afinal, ele não conseguirá avançar para o Instituto Superior. Apenas com escrita e praxe. Porém, se ele conseguir ser recrutado. Ele poderá ir para a torre mesmo não tendo os 7.200 pontos. E ouvir isso, Will nota que ela tem razão. Mas ainda assim, a competitividade será muito alta. Já que a maioria dos alunos estarão a flor da pele tentando virar o jogo. Dito isso, Will explica mais sobre o grande festival de magia. E diz que ele é um evento que acontece a cada 2 anos na Academia Mágica Rigarden. Enquanto essas grandes competições acontecem. Os magos do mais alto escalão descem da torre para recrutar pessoas talentosas. Nisso, o Colette explica que na prática. O grande festival de magia é uma competição entre estudantes e diferentes facções da torre. Portanto, é possível dizer que o avanço dele para a torre é definido ali. Nisso, o Colette apresenta as tais facções. Sendo ela, a varinha do Lorde dos Raios, Tor Zelface. A varinha sagrada da Elfa, El Kanaan. A varinha do Imperador das Chamas, Incindia Barham. E seguido adiante, temos a varinha da Donzela do Gelo, Albes Vina. E por fim, a varinha soberana da Luz, Maestéria Znoa. Que é a atual Magia Wander que lidera as 4 facções. Nisso, ela afirma que se alguma dessas facções escolher o estudante, é certeza que ele será aceito na torre. Mas ouvir isso tudo, Will diz que ignorar o processo de graduação e ser mandado direto para a torre é praticamente impossível. Afinal, ele precisaria performar algum tipo de magia muito poderosa que fosse capaz de colocar um alto mago no chinelo. No entanto, Colette diz que as coisas não se limitam apenas a isso. Pois há observadores do festival, que também pegam grandes talentos em diferentes áreas para levar para a torre. Mas ouvir isso, Will lembra que essa história de observadores é só uma das 7 lendas urbanas da academia. E por isso, não deve ser levada a sério. Além do mais, ele demonstra não estar tão interessado em se destacar no grande festival. Já que não tem nenhum talento a mostrar. Então, Will se contenta apenas em ajudar na organização da academia, como sempre fez. Nisso, Colette tenta encorajar ele, dizendo que ele será visto de uma forma diferente caso mostre todas as suas novas habilidades. No entanto, Will se lembra de quando tentou fazer isso e acabou sendo tratado como uma piada pelos outros alunos. E por conta disso, ele acabou desenvolvendo um trauma de mostrar suas habilidades em público. E dito isso, eles vão até a janela para assistir o treino dos alunos. E notam que todos estão dando tudo de si para o grande dia do festival de magia. E nisso, Colette se lembra que eles receberão a visita de olheiros estrangeiros também. Portanto, ela tenta animar Will e diz que mesmo que eles não possam subir a torre, eles ao menos poderão tentar seguir outra carreira. Porém, Will diz que o grande festival de magia continua sendo a melhor oportunidade no quesito de promoção. No entanto, ele continua se recusando a tentar se vender no evento, já que ele nem mesmo sabe usar magia. E durante a conversa, Colette nota uma barreira escondida entre os armários. Mas percebe que ela não vai conseguir quebrar aquilo. E nisso, ela pede para Kik usar sua magia para quebrar. E ela o faz. E ao ver o que tem naquele local, Will e Colette descobrem uma escada secreta. Então, eles descem na escadaria e chegam até um grupo de estudantes que estão fazendo apostas clandestinas para ver quem vencerá cada evento do grande festival de magia. E ao andar um pouco mais pelo local, eles se deparam com o Sion, que novamente desdenha de Will. Nisso, Colette se coloca entre os dois e diz que ficará brava caso Sion continue respeitando seu colega. E de repente, outros dois alunos vão ao local. E começam a zombar de Sion, dizendo que ele está preocupado com o Lihana e os outros participantes. E ao ver isso, Colette não perde a oportunidade de tirar uma com a cara dele. E diz que por ele estar preocupado com o Lihana, ele realmente parece com um garoto. Nisso, Sion se defende, dizendo que não está preocupado com nada disso. Afinal, ele nem mesmo perdeu para eles. Enquanto ele se explica, Sion nota que está dando satisfações demais e decide deixá-los para trás. E após isso, todos vão para as aulas. E ao finalizar as atividades, Colette chama Will para eles irem para a masmorra juntos. Porém, ele recusa o pedido dela, pois precisará trabalhar naquela noite. E ao chegar na taverna, ele conversa com um dos clientes. E logo nota todo o esforço de Will, pois além de trabalhar com a entrega de jornais de manhã, ele também estuda durante a tarde e ainda é garçom no período da noite. Nisso, Will explica que por não conseguir pegar uma bolsa de estudos, ele precisa desses trabalhos para conseguir pagar a escola. E durante a conversa, eles comentam sobre o grande festival de magia. Então, o senhor afirma que se o Will participar desse evento, talvez as coisas possam mudar para ele. No entanto, ele afirma que não pretende participar disso. Eu vi o Will tagarelando demais, a dona do estabelecimento manda parar com esse e começar a trabalhar mais, assim como Ross. Nisso, Gina pede para o Will trazer mais alguém para trabalhar ali com eles. Porém, um dos anões afirma que eles não precisam disso, afinal, o Will já trabalha por dois. E após a taverna se esvaziar um pouco, Ross comenta com o Will sobre o trabalho e diz que o professor Workner pode arrumar um trabalho melhor para ele. Porém, o Will diz que não pretende dar ainda mais trabalho para o professor. E, além do mais, ele afirma que gosta de trabalhar por ali, por já estar acostumado com alguns clientes. Mas, de repente, Jules aparece no local e já começa a reclamar do lugar, chamando aquela taverna de cafona. Nisso, seu amigo explica que eles não encontraram nenhuma taverna aberta a essa hora. E quando o Will, quem estava agachado, se levanta, ele acaba notando o garoto. Então, o espírito da zombação entra no corpo de Jules novamente. E ele começa a zombar do garoto por trabalhar num lugar como aquele. E diz que um fracassado realmente combina muito com os bárbaros. E ouvir esse insulto barato, Donan demonstra não ter gostado nada disso. E encara Jules com um olhar muito puto. Porém, o garoto continua com a sua arrogância, dizendo que os anões são uma raça inferior que emigraram de outro mundo. Portanto, o simples fato deles poderem existir naquele mundo já pode ser considerado um grande favor. Enquanto isso, o Will se lembra de uma história antiga, de quando o mundo dos anões foi destruído pelos invasores celestiais. E como consequência a isso, os anões foram obrigados a fugir para aquele mundo onde estão agora. E por serem pessoas de fora, eles são considerados inferiores. Diferente dos elfos, que são tratados com muito mais respeito. E além disso, se um anão colocar as mãos em um mago, ele estará em perigo instantaneamente. Afinal, naquele mundo, magia é absoluta. Enquanto isso, Rossi vai até a mesa servi-los. Porém, assim que os garotos sintem o cheiro da comida, eles começam a zombar como esperado. E nisso, o Will começa a ficar irritado até demais, tirando seu avental. Então, enquanto Rossi volta para a cozinha, ele passa por ela bufando. E vai até os garotos parando na frente deles. Então, eles perguntam o que o garoto quer. E Will manda lhe retirar os insultos que acabaram de proferir. Afinal, o feijão que os anões plantam é plantado em um solo infértil. Então, também tem o seu valor. E ao ver isso, Jules chuta o prato de comida na roupa de Will e diz que não há nada de errado em falar que algo é ruim quando se está falando a verdade. E nisso, os amigos puxam sacos de Jules começam a tentar partir para cima de Will, metendo bronca. Porém, eles recebem uma massagem VIP de graça e apagam no chão quando ele taca a cabeça deles lá. E ao ver isso, Jules afirma que há tempos não passa por uma humilhação dessa. Afinal, Will também tacou sopa no garoto. E ao ficar todo irritadinho, ele começa a congelar todo o local. E também começa a atacar o Will que, por sua vez, começa a desviar das pedras de gelo. Porém, Jules finalmente consegue prendê-lo contra a parede. Em seguida, vai até Will finalizá-lo. Porém, mesmo colocando aquela rosa de gelo no peito do garoto, ele nota que o Will não abaixou a cabeça e não está querendo dar para trás. Então, Donan diz que aquilo já está passando o limite. E Jules, então, vendo que o garoto não está regando, fala que mudou de ideia. Falando que humilhar ele ali não seria interessante. Então, pede para o Will participar do grande festival de magia. Pois ele quer ter o prazer de humilhá-lo na frente de todos os estudantes. Nisso, Will promete que irá participar do evento, assim como ele está pedindo. No entanto, ele também exige algo de Jules. E diz que se ele o vencer, Jules deverá pedir desculpas para o Sr. Donan e todos os outros anões que ele insultou. E ao chegar o dia, a diretora anuncia a abertura do grande festival de magia. Nisso, Rod pede para o seu time focar em cada uma das partidas, examinando tudo que estiver à sua volta. Afinal, eles precisam estar atentos para quando encontrarem o diamante bruto. Enquanto todos os alunos comentam sobre o evento, a diretora anota que a Princesa da Terra não está participando do evento aquele ano, o que a deixa levemente preocupada. Nisso, ela volta sua visão para os olheiros da plateia, que, por sinal, estão muito empolgados para encontrarem algum aluno digno. Enquanto isso, uma das alunas estabelece um novo tempo recorde na modalidade de corrida no céu, conseguindo assim a sua vitória consecutiva. E ao ver isso, Iris decide deixar o local e continuar com seu trabalho. Além disso, ela diz que precisa ir torcer por um certo veterano. E quanto ao time de Sion, eles pedem para ele dar o seu melhor na corrida até a coroa, pois como eles não podem participar, eles resolveram apenas ficar na queibancada torcendo por ele. Nisso, Sion promete que não irá fazer feio. Afinal, agora ele está no mesmo time da Colette, que pediu para ele se aliar a ela após perceber que realmente precisa de alguém para trabalhar do seu lado. Nisso, ele se sente muito mais confiante, afinal, ele escolheu ele ao invés de Will, já que para ele, o garoto não passa de um fracassado. Mas ao chegar até ela, ele começa a reclamar ao ver Will junto com ela. Porém, Colette lembra que foi ele quem pediu para se juntar à sua equipe. E Will também faz parte dela, assim como ele sempre soube. E além do mais, Colette explica que para participar da corrida até a coroa, a equipe deve ter pelo menos 21 mil créditos combinados. Portanto, para que eles pudessem competir, era necessário ter Will no time também. E ao ouvir isso, Sion continuou revoltado, agindo que estaria apenas ajudando o garoto sem que ele precisasse fazer nada. E no meio do showzinho dele, Július passa por ali, encarando Will. Nisso, Sion nota que Július não olhou para ele também. E isso deixa ainda mais irritado. Porém, Colette explica que Július e Will tiveram um conflito anterior, que fez com que Július encarasse apenas ele. Enquanto ouve isso, Sion continua se sentindo um inseto ou ser ignorado por Will também. Enquanto isso, os eventos vespertinos do Festival de Magia têm início. Então, Mike Miles cuida da narração dessa parte do evento. E quanto aos comentários, o professor Edward fica responsável por isso. Porém, Mike começa a reclamar com a organização, por terem colocado ele do lado de uma víbora como aquela. Afinal, Edward é conhecido como o pior professor da escola, despertando medo de todos os alunos. E ouvir todos aqueles insultos, Edward manda Mike preparar seu caixão para a próxima aula. Nisso, o garoto nota que passou um pouco do ponto nas suas falas e pede humildemente para não morrer. Então, o garoto disfarce e dá início ao evento principal do dia. No caso, a Corrida até a Coroa. E dito isso, as elfas são só magia para criar uma ilusão onde ocorrerá toda a corrida. Nisso, Mike apresenta as cinco áreas, sendo elas a Zona Vulcânica, a Área de Pântano, a Stone Zone, a Área do País e, por fim, a Zona Florestal. E feito isso, Mike explica que naquele campo, os estudantes podem fazer o que quiserem. E diferente dos outros eventos, a Corrida até a Coroa é uma competição de equipe num grupo de três. E as equipes começam na borda extrema do campo e devem seguir até o estádio central, onde fica a coroa que eles devem conquistar. Eita, mané, que lançaram o Fall Guys do Harry Potter. Portanto, a primeira equipe a pegar a coroa vencerá a competição. No entanto, Mike alerta que haverá mais do que apenas as forças da natureza no caminho deles. Afinal, os professores de Elite prepararam várias armadilhas para dificultar ainda mais a vida dos alunos e forçá-los a darem mais de si. Porém, Mike deixa claro que não é proibido passar pelo caminho mais curto até o estádio. E, além disso, eles também poderão atrapalhar as outras equipes caso tenham oportunidade, pois de todos os eventos do grande festival de magia, a corrida até a coroa é o mais brutal e intenso, chegando até mesmo a ser comparado a um grande Battle Royale. Nisso, Edward explica que as irregularidades que as equipes enfrentarão é como se fosse uma demonstração prática do que eles encontrariam de pior nas masmorras. Portanto, o interesse dos olheiros está lá nas autoras. Em contrapartida, Edward afirma que os alunos que estão participando daquele evento são realmente incríveis. E quanto ao Mike, ele faz das palavras de Edward as suas e diz que a verdadeira emoção daquele evento é ver os alunos brilhantes em batalhas de alto nível. E, dentre todas as equipes, Mike afirma que as mais populares são as Equipe 12, liderada por Wignol Lindor, e a Equipe 9, liderada por Jules. Dito isso, Mike toma mais liberdade e diz que apostou todo o seu dinheiro na equipe de Wignol. E, ao ouvir isso, Edward se questiona do que ele está falando. Porém, Mike o ignora e continua com as suas considerações por cada equipe. E comenta sobre a Equipe 6, que, no caso, é a menos popular, pois ao lado de Sion está o Will, que é considerado por todos um completo sem talento. E, ao ouvirem falar o nome do garoto, todos da plateia se questionam do que ele está fazendo em um evento tão importante. E, ao ver o Will se aproximando, o Orkner vai até ele e o manda parar de se envolver no festival. Porém, o Will afirma que seguirá em frente ainda que lhe vire motivo de chacota. Afinal, essa é uma luta que ele está disposto a vencer. Nisso, o Orkner fica para trás e se lamenta pelo que pode acontecer com o Will. Então, Mike dá início ao evento da corrida até a coroa e, já de cara, os alunos são surpreendidos por vários golems de pedra que param na frente deles formando um obstáculo de longa escala. Porém, o Will consegue avançar na frente de todos mas, ainda assim, os alunos encaram aquilo apenas como um ataque suicida. Afinal, para eles, o sem talento jamais conseguirá vencer a competição de qualquer forma. Nisso, Colette para logo atrás dele e conjurou a magia para deixar os punhos de Will mais fortes. E, assim, o garoto consegue acabar com um dos golems acertando-o com um golpe. Enquanto assiste a competição de longe, o Orkner continua com o medo que está por vir. Enquanto a Colette, ela explica ao Sion que aquela tática não é contra as regras. Pois, enquanto Will estiver atacando com uma manopla mágica, eles não estarão infringindo as regras de nenhuma maneira. E ao ver isso diante de seus olhos, Mike grita de emoção e afirma que Will foi o primeiro aluno a conseguir atravessar a barreira de golems. Enquanto presencia a contínua vitória de Will, Sion se lembra do dia em que foi salvo pelo garoto e afirma para si mesmo que essa foi uma das maiores vergonhas de sua vida, pois ele preferia ter morrido do que ter passado por isso. E, levando tudo isso em consideração, Sion decidiu treinar desesperadamente para ser o mais forte possível, mas mesmo com todo seu esforço, Sion foi deixado para trás novamente, o que o deixa extremamente irritado. Nisso, Mike continua com a sua narração e diz que Will assume a liderança da equipe 6, que está entrando na zona pedregosa e então eles são atacados pelos inimigos da área, porém Will consegue derrotar todos eles com a ajuda de Colette e o da sua magia como auxílio para Will atingir os seus inimigos. Nesse, a equipe 6 finalmente consegue ultrapassar a zona pedregosa. Enquanto isso, um dos garotos da plateia tenta desmerecer o esforço de Will, dizendo que ele só está se destacando por causa da magia incrível de Colette. No entanto, Rod nota que mesmo assim Will também é muito rápido desde a detecção de armadilhas até mesmo no combate a elas. E Edward nota que esses são os movimentos de alguém que passa muito tempo na magmorra, portanto, conhecimento e experiência de Will o livram de qualquer ineficiência. Enquanto isso, uma outra equipe corre ao máximo para não ficar para trás do sem talento, até que de repente, a garota da equipe cair no chão ou não conseguir correr. Nisso, o garoto que estava na frente se vira para ajudá-la, mas acaba sendo pego de surpresa por uma planta carníora gigante. Nisso, Mike diz que todas as equipes estão se esforçando muito, no entanto, as armadilhas realmente estão sendo aplicadas sem nenhuma piedade, dificultando ainda mais a vida dos competidores. E quanto à equipe de Will, eles continuam na liderança, então Mike começa a cogitar a possibilidade da equipe do sem talento realmente ser o primeiro a chegar ao estádio. Enquanto isso, Július pergunta aos seus colegas como está o desenrolar na competição, e eles o informam que a equipe do sem talento está na liderança por enquanto. E ouvir isso, Július diz que Will não será um problema. Enquanto isso, a equipe 6 finalmente chega até a Floresta Encantada, no caso, a área final. Então, Will se depara com várias correntes de círculos, mas consegue dar um jeito nas armadilhas normalmente. Nisso, Mike pergunta ao Edward como ele se sente diante daquela situação, afinal, ele foi o responsável por criar aquelas armadilhas que foram superadas facilmente por Will. E Edward, por sua vez, reage apenas estalando a língua, demonstrando estar um pouco decepcionado. Enquanto ao Will, ele segue seu caminho e sente que encontrará outras equipes apenas quando ele estiver mais próximo do estádio. Portanto, a verdadeira luta entre as equipes começa ali, naquela floresta. Então, ele planeja preparar uma emboscada, garantindo um terreno vantajoso para que eles possam esperar por Július. Porém, ao prosseguir um pouco mais, ele quase é atingido por um golpe fatal que apenas rasga sua capa e ao olhar para frente, ele se depara com Július parado, sorrindo maleficamente. Nisso, Will nota que Július foi capaz de superar a estratégia de magia e corrida que eles haviam formulado. E, além disso, Will se questiona onde está o resto do grupo inimigo e, quanto ao Július, ele começa a atacar com a sua magia de gelo. Nisso, Will foge dos ataques enquanto tenta formular uma outra estratégia em sua cabeça. Enquanto isso, Sion decide dar as caras por lá e começa a conjurar suas magias. Nisso, Colette nota que as coisas ficarão perigosas por ali e tenta pedir para Will sair da frente. Nisso, Sion ataca Július com a magia Inget Burder Lion e, nesse meio tempo, Colette protege Will com uma barreira de pedra. E, após o impacto do ataque, Will olha ao redor e nota que toda a floresta é destruída enquanto a Colette ela indaga Sion do que ele está fazendo e ele explica que esteve apenas sendo usado até o momento. Portanto, agora ele está exigindo o que lhe é devido. No caso, ele quer que o sem-talento lute contra ele ali e agora. Mas, ao ouvir isso, Will fica sem entender nada e pergunta por que dele estar propondo isso tão repentinamente. Porém, Sion o ataca de surpresa e afirma que a simples existência de Will já é uma ofensa para os seus olhos. Portanto, ele não precisa de mais nenhum motivo para esmagá-lo. Enquanto isso, Colette fica de longe observando a situação e pede para Sion parar com aquilo imediatamente. E no meio disso tudo, Jules reaparece e começa a atacar Colette. Nisso, Will desvia o seu olhar para ela, mas logo é atacado por Sion e pede para ele parar. Afinal, aquele é o pior momento para eles brigarem entre si. Porém, Sion manda ele pegar a sua espada e continuar com o combate. Enquanto o inferno do Will, Sion reflete sobre a trajetória do garoto até o momento e diz que ele sempre foi muito patético ao ponto de lhe causar uma angústia só de olhar para ele. E foi justamente por isso que Sion decidiu tornar a vida dele menos dolorosa, o convidando para se tornar o seu subordinado, pois assim, Will não se sentiria tão miserável o tempo todo. Mas ouvir essa proposta, Will apenas o ignora. Nisso, Sion se irrita por ter sido tratado com indiferença e vai até o garoto reclamar. Porém, Will apenas o manda se afastar do seu caminho e sai dali sem olhar para trás, o que deixa o garoto ainda mais irritado. E voltando ao presente, Sion segue enfrentando Will lançando suas magias de fogo. Porém, Will corta as chamas com a sua espada e apenas desvia dos golpes. Nisso, Sion o compara com um animal que está apenas preocupado em sobreviver. Então, ele pede para Will atacá-lo também. Porém, Will diz que ele não pode fazer isso, afinal, ambos fazem parte da mesma equipe. E além do mais, ele diz que pretende manter a promessa que fez ao Dona e aos outros. Nisso, Sion manda ele parar com aquilo. Caso contrário, Will será queimado até virar cinzas. Enquanto isso, na plateia, o apresentador fica sem entender nada do que está acontecendo, pois a equipe 6 que estava na frente resolveu jogar isso fora para começar a brigar entre si. Nisso, ele pergunta ao professor Edward qual a opinião dele quanto ao que está acontecendo. Então, o professor diz que independente do motivo que levou eles a brigar, ambos estão fazendo algo que está fora de questão. Portanto, considerando os princípios da corrida até a coroa, os vigilantes da torre certamente usarão isso como um sinal significativo contra a equipe. Para Edward, ele considera essa briga entre eles algo deplorável, mas ao ouvir Edward, o apresentador nota que ele diz isso com semblante bastante feliz no rosto, como se ele estivesse satisfeito em ver o circo pegar fogo. Enquanto isso, os olheiros analisam Sion e dizem que até aquele momento ele estava avançando na corrida com um brilho extraordinário, mas no fim, ele demonstrou ser apenas um garoto imaturo da escola. Portanto, eles consideram isso como algo que tira todo o brilho que Sion demonstrou ter até então. E conta a Rose, ela se questiona do que irá acontecer de agora em diante. Nisso, Iris vai até ela pedindo para se sentar ao seu lado. E ao fazer isso, ela começa a gritar por o eu como forma de encorajá-lo. E vendo isso, Rose diz estar impressionada em vê-la torcendo por alguém particular. Afinal, ela não esperava que Iris fosse fazer isso, pois para ela, a garota tem cara de quem iria pela opinião dos outros. Nisso, Iris diz que na verdade, ela ficou sabendo sobre o eu através de uma outra garota. Afinal, ela de início não estava tão interessada no garoto, mas no fim, ela mudou a sua perspectiva sobre ele para o completo oposto, chegando ao ponto de ficar obcecada por ele. E ao ver isso, Rose interpreta o eu como um garoto realmente popular. Afinal, Sion não estaria lutando contra ele sem nenhum motivo especial. Nisso, Iris pergunta se Rose também gosta do eu e ela diz que sim, pois ela ama o garoto mais do que qualquer coisa. Além do mais, Rose diz que os dois são colegas de quarto, o que faz com que eles acabem ficando mais próximos naturalmente. Enquanto isso, Colette tenta correr em direção aos seus colegas de equipe para tentar apartar a briga desnecessária dos dois, mas ao olhar para frente, ela se depara com Júlio no seu caminho, afinal, onde ele estiver, ele estará lá. Nisso, ele começa a desdenhar de Colette e diz que ela não poderá ser considerada digna do título de princesa da Terra se ela continuar apenas fugindo dele. E ao ver isso, ela o manda parar de chamá-la por esse nome e ameaça fazer picadinho dele caso Júlio repita esse nome para ela. Nisso, ele volta a atacá-la com a sua madinha de gelo. Então, Colette fica de saco cheio e decide contra-atacá-la, mas ao olhar para o chão, ela nota que acabou colocando muita atenção em desviar do pedaço de gelo e acabou pisando naquele círculo mágico, que em seguida é ativado sobre os pés dela, fazendo uma explosão enorme. E ao se depararem com essa cena, todos da plateia ficam confosos e notam que há vários Júlios diferentes em várias partes do torneio. Nisso, ele aparece na frente de Wigna, o que por sua vez fica surpreso ao ver que ele realmente cumpriu com a sua promessa e foi vi-lo como havia dito que faria. Nisso, Júlios o lembra que ele havia declarado guerra e para esmagá-los, Júlios diz que preparou uma arma secreta. Nisso, Wigna o pede para retribuir pelo presente que ele lhe entregou e adiva um círculo mágico sobre os pés de Júlios, o destruindo na hora. E feito isso, ele pega o gelo que ficou no lugar de Júlios e diz que ele realmente tinha um excelente troque na manga, pois o gelo em questão pertence a uma Magia Wander. Enquanto isso, o apresentador continua sua narração dos fatos e afirma que Wigna certamente não irá decepcionar, já que ele é um elfo muito poderoso. E quanto a Lefia, ela pergunta o que Filbis está achando o desempenho dos alunos da academia e ela diz que eles não passam da média, afinal nenhum deles excede as suas expectativas. Dito isso, Filbis diz que gostaria de voltar para casa imediatamente, afinal, um evento tão movimentado como esse acaba com a sua energia, porém Lefia lembra que ela não pode fazer isso, mas ainda assim, ela se questiona de como eles deverão relatar esses fatos para a sua superior Eleanor. E quanto ao Gordon, ele se pega pensando no que Sion acabou de fazer e diz que mesmo que ele odeia os fracassados, ter escolhido logo o dia do grande festival de magia para fazer isso é algo muito surreal. Nisso, Gordon se questiona do que teria causado tanto ódio em Sion ao ponto dele perder tanto a razão. Então, o Lírio diz que é capaz de entender como Sion se sente. Enquanto isso, Eul continua sem entender o porquê de Sion estar focando tanto nele. Nisso, ele volta a pensar em seu passado, quando Sion constantemente o incomodava e tentava intimidá-lo, mesmo sem ele ter feito nada. e os outros alunos, Will diz que já estava ciente de que não seria aceito por nenhum grupo. Afinal, ele jamais cobraria algo tão egoísta das pessoas. Portanto, ele pede para que Sion e os outros apenas o deixem em paz e saiam do seu caminho. Afinal, Will precisa manter o olhar fixo em sua meta, que no caso é alcançar Eupharia. Nisso, Sion continua o atacando e dessa vez ele utiliza a magia Halcon Grosnow que dá vida a um falcão totalmente feito de fogo. Em seguida, o falcão parte para o ataque, porém Will corta as eras do monstro e parte para cima de Sion. Mas logo em seguida as eras do falcão se regeneram. Nisso, Will nota que o único jeito de parar o monstro será destruído seu núcleo e caso contrário, o Halcon irá persegui-lo para sempre. Enquanto continua os ataques, Will explica que os guardiões como esse falcão costumam ser usados apenas com o intuito de defender o seu mestre para que ele possa ganhar tempo para conjurar algum encantamento. Mas no caso do Haldon, ele não só está protegendo como também está atacando em todas as direções. Porém, Will consegue dissipar os ataques de Sion mais uma vez. E ao ver o nível de Sion, Edward se empolga e diz que o garoto certamente já ultrapassou o nível de estudante comum. Afinal, ele não só foi capaz de usar um feitiço de fogo de alto nível, como também invocou um guardião muito poderoso. Enquanto isso, o olheiro Roland fica curioso a respeito de Sion e pede por mais informações sobre ele. Nisso, o garoto ao lado informa que Sion é o herdeiro da casa Ulster, os mestres da magia de chamas. Mas, ainda que ele tenha muito potencial, Sion está atrás de Lihanna ou Enzalz e dos outros três alunos. Eu veria isso Roland e D2 diz que tenha tido algum impulso para que Sion pudesse se destacar. E justamente por isso, ele acredita que o grande festival de magia é um evento muito útil para a descoberta de novos talentos. Nisso, ele pede para seus colegas olheiros informarem ao Lord Karyot que o evento está inesperadamente bom. Enquanto isso, Will respira ofegante por conta do combate e diz que Sion ficou absurdamente forte desde a última vez que eles se viram. Ele, por sua vez, volta a chamar Will de fracassado e afirma que ele era muito mais hábil quando ele derrotou o sentinela maligno. Nisso, Will diz novamente que não entende o motivo de eles estarem lutando entre si. Afinal, não há nenhuma razão para eles estarem fazendo aquilo. Mas ouvir isso, Sion também não entende. Pois, para ele, Will deveria guardar rancor dele depois de ter sido tão pisado pelo próprio. Nisso, Will diz que realmente não gosta de Sion e já até perdeu as contas de quantas vezes ele se imaginou se vingando dele. No entanto, Will diz que seu objetivo por hora é derrotar Jules. Nisso, Sion se irrita ainda mais ouvir que ele pretende derrotar alguém tão forte. E além disso, ele afirma ter raiva por ver o Will nunca desistindo mesmo sendo um sem talento. E para piorar as coisas, Sion diz que o fato de Will sempre ignorá-lo o faz ficar ainda mais irritado. Então, Sion grita para o Will olhar para ele. Ah, mano, esse rolê é todo por causa de um amor não correspondido. Que baita lá ele desse Bakugou 2.0. Isso, Will fica surpreso ao descobrir a forma como Sion enxergava esse tempo todo. Enquanto ele, Sion diz que independente de qualquer coisa, ele irá esmagar o Will assim que ele voltar a falar algo igual que ele disse agora há pouco. Nisso, Will se lembra de quando ele disse que não queria ser aceito por Sion, com a justificativa de que ele seria muito egoísta ao pedir por algo do tipo. No entanto, Will reflete melhor sobre isso e nota que ele na verdade sempre quis que Sion o aceitasse. Portanto, ele resolve levantar a sua espada e enfrentar o desafio de Sion com todas as suas forças. E ao ver que Will está finalmente o encarando, Sion sorri de empolgação e começa a conjurar mais uma de suas magias. E ao ver isso, Will nota que não terá a menor chance de se aproximar de Sion para impedi-lo de conjurar a sua magia. Portanto, ele decide apenas esperar o ataque vir. Porém, Sion além de atacá-lo com uma magia em grande escala, ele manda o guardião atacar também, deixando Will totalmente encurralado. Porém, ele consegue desviar dos ataques tranquilamente, pois já está acostumado com o trajeto dos golpes de Sion. Em seguida, Will destrói o núcleo do falcão e parte para cima de Sion para finalmente contra-atacá-lo. Porém, Colette aparece no meio da luta e consegue detê-los. Mas ao vê-la com as roupas todas rasgadas, Sion toma um susto e diz que ela está muito indecente para uma nobre solteira. Nisso, Colette o lembra que ela só está assim graças a ele, já que Sion que começou aquela briga desnecessária desde o início. Dito isso, ela manda Will seguir adiante para acertar as suas diferenças com Jules. Enquanto a ela, Colette se dispõe a cuidar das coisas com Sion. Enquanto isso, a equipe nova liderada por Jules finalmente chega ao estádio para recuperar a coroa e vencer o torneio. Mas antes que eles pudessem seguir adiante, Will pula a lateral do estádio caindo lá dentro como um cometa atrás de Jules. Então ele o desafia para um X1 e Jules olha para ele com uma cara de psicopata aceitando o desafio. Moleque, essa entrada do Will no estádio foi a coisa mais linda que eu vi hoje. Com certeza a coisa mais linda. Então deixa o like e se inscreve que eu com certeza trago a próxima parte para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui.